De 8 a 12 de novembro, o Cicobi Credialto promove a oitava semana Estratégia Nacional de Educação Financeira. São várias ações que visam educar e orientar crianças e cooperados a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes. Raíssa Ferreira, diretora financeira do Cicobi Credialto, falou do objetivo dessa semana. O objetivo do Cicobi Credialto, em estar fazendo essas ações nessa semana de educação financeira, com crianças, jovens, com os nossos associados, é formar pessoas mais conscientes financeiramente. Formar e reciclar também. Sempre é tempo de ter essa reciclagem financeira, para que as pessoas possam ter escolhas, ter decisões mais assertivas. Nosso objetivo é promover saúde financeira para todos. Elisa Teixeira, gerente de compliance da cooperativa e coordenadora do evento, falou das ações que fazem parte da semana. A gente tem várias ações, entre elas ações com o público externo e para o público interno. Ações para o público externo, a gente tem contação de histórias, que foi pensando nas crianças até 6, 7 anos, 8 anos, e palestra de educação financeira, que também vamos ter uma palestra com a consultora Beth, para os associados. Vai ser na quinta-feira. Esse momento vai ser para os associados melhorar a sua saúde financeira. Além disso, várias ações internas, porque nós somos exemplo, né? Nós, enquanto cooperadores, nós somos exemplos, e a gente está tendo quiz do conhecimento, até com premiação em dinheiro, porque nós estamos falando sobre dinheiro na semana. Então, está sendo muito bacana, está sendo uma semana muito agitada, com diversas ações, preservando sempre esse lado social que a Crede Alto tem, que é cumprindo com os propósitos cooperativistas. Sobre a palestra desta quinta-feira exclusiva para os associados da Crede Alto e com vagas limitadas, Raíssa explicou como fazer as inscrições. Como são vagas limitadas, é necessário confirmar a presença. O link está disponível na nossa bio do Instagram. E também, se quiserem entrar em contato com as nossas agências, nossos gerentes, é possível também estar fazendo essas inscrições. Como disse Elisa Teixeira, uma das ações são palestras financeiras para crianças de escolas públicas e privadas de Piuí. Aline Teixeira, professora do Instituto Perfil de Educação, falou como esse evento agrega na formação de meninos e meninas. A criança, quando ela tem acesso à educação financeira, ela cresce com essa consciência, com a consciência de poupar, de investir, e automaticamente ela se torna um adulto proativo, com atitudes, que vão visar não só ele, a família, como meio ambiente, como sociedade. Então vai ser assim, um cidadão promissor para o futuro. Isabela Figueiredo, de 11 anos, e Diogo Souza, de 10 anos, disseram o que aprenderam na palestra. Eu gostei bastante e eu aprendi a poupar, economizar, buscar informações quando você for utilizar o dinheiro. Eu achei bem interessante essa palestra. Eu aprendi que a educação financeira é importante, mas também a gente tem que manter uma saúde e uma boa qualidade, para poder economizar. Perfeito. E também para você manter essa saúde, você precisa da prática, não é isso? Sim. Primeiro a gente estuda a educação financeira nas escolas, ou em casa, ou com a família. Aí depois, quando a gente cresce, a gente aprende na prática, criando a nossa própria saúde financeira.